Por que você está vendo aqui? Por que você está chorando, menina? Dona Lagnolia, sofreu um desastre. Ela está aí? Não, ela está na delegacia. Delegacia? Ela morreu. Meu Deus, morreu? Ele não fofoca, deve estar desesperado. Ele ainda não sabe. Não digam nada a ele. Vocês deixem que eu vou à delegacia, vou saber o que aconteceu e volto para dar a notícia. Quem é que vai dar a notícia para o foco? Vamos tudo juntos? Oi, então vocês vão lá para a pensão. Mas não contem nada a ele até nós chegarmos. E em seguida nós iremos para lá. Tudo bem. O que é isso, Dona Inácio? Que novidade é essa, Dona Inácio? A senhora nunca apareceu por aqui? Fufuca, nós estamos aqui porque... Nós precisamos falar com você. Mas não precisa ficar acanhada. Vamos entrar, então. Vem? Meus péssimos, seu Fufuca. Meu Deus, meu Deus, meu Fufuca. Nesta hora, não devemos guardar ressentimentos. O sofrimento une os homens. Eu só tenho sentimento, seu Leo. Qual é, seu Fufuca? É não fazer a sua última vontade. Isso não dava tempo. Foi tudo tão de repente. Ela gostava tanto de banana, São Tomé. Será que não dá para abrir o caixão e botar uns cachos lá dentro? O caixão vem vindo. Tira a barriga daí. Fufuca, não tem mais nenhuma encrenca por aí? Fufuca, não quebra este momento de encantamento. Fufuca, você gosta de poesia? Não, o que é poesia? Eu... O que eu gostava dessas coisas mesmo era de novela de rádio. Eu escutei... Escuitei não, acompanhei até uma porção de tempo uma novela que chamava A mulher que enganou o marido e prometeu três armas para Deus. Não, eu assim novelas não sou muito chegada. Sou mais dada assim as coisas do espírito. Deus me livre, isso não vai comigo não. Eu fui umas vezes na macumba. Mas larguei porque era eu entrar, era pior que a antena de rádio. Entrava e pegava mesmo. Não, Fufuca, eu falo coisas de espírito, poesia. Sonhei que o fogo gelava. Sonhei que a neve queimava. E por sonhar o impossível, sonhei que você me amava. Sonhei que você me amava. E desse amor quase eu morro. Quando acordei e é que vi. Estava beijando um cachorro. Cachorro não posso ser, pois bem vês que sou mulher. Senti a morte da tua esposa, mas a mim foi de colher. Você com toda a sua lábia, está querendo me botar no embrulho. Mas eu não troco a minha defunta por você, mulher bagulho. Oh, Fufuca, já não estou vendo poesia nisso, hein? Vem comigo. Vem, Fufuca. Para onde? Vem que meu coração te chama. Para onde? Vem, Fufuca. Cai, mulher. Você vai cair, mulher. Vem, Fufuca. O que você está querendo, mulher? Vamos largar de brincadeira, mulher. Eu vou embora para cá. Não, Fufuca. Leia nos meus olhos. Ah, mas eu não vou ler nos olhos de ninguém, mulher. Larga de besteira. Fufuca. Fufuca. Me pega nos teus braços, Fufuca. Me carrega no teu colo. Ai, como eu estou feliz. Afoga as minhas mágoas. Se você está querendo isso, mulher, é para já. Fufuca. Ah, meu Deus do céu. Fufuca. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Porcaria. Sei, Fufuca. Eu sei. Mas não podemos julgar todos os japoneses por um. Eu não acredito que o japonês fizesse uma coisa dessas para o senhor. Quem costuma fazer isso para os outros é o pessoal do leão. Ele sim, esse que é um sem vergonha. Eu não vou com a cara de sal, hein? De jeito nenhum. Se eu fosse o senhor, já teria posto esse homem para fora da delegacia. Não é fácil assim, meu filho. Já tentamos. Lugar do leão é na jaula. Se nenhum de vocês aqui não resolver nada, eu irei lá na cidade falar com o delegado. Viu como está ficando valente, papai? Isso não é serviço para você, meu filho. Isso é muito perigoso. O que é? Está se sentindo no mar? Não. Está querendo alguma coisa? Não, meu filho. Está, eu estou vendo. Não. Ô dona, vai para lá que o pai está querendo alguma coisa. Onde será que botar a comada? Não é nada disso, meu filho. É a posição do braço. Ah, meu Deus. Pois isso muda, seu Vigário. Levando-se. Abaixa a travessa. Dá licença, seu Vigário. Pode entrar, meu filho. Seu Fuku, o povo da vila está se revoltando contra os japoneses. Apedrejaram a cooperativa. Estão falando. Isso já deve ser outra manobra do seu leão. O prefeito está aí fora com o carro para nos levar até a vila dos japoneses. Se ele está com o carro, vamos embora. Até logo, senhor. Desculpa, desculpa. Também fica... Deus te abençoe, meu filho. Posso levar? Pode. Obrigado, seu perfeito. Nada. Desta vez, eu voltarei, Vitorioso. Venha logo, porque pode acontecer alguma coisa mais grave aqui. Está logo. O que é isso no chapéu? Papai, não se preocupe. Viajo com o prefeito. Resolveremos tudo. Zezinho. Assim não dá, seu prefeito. Aperte o pé. O que você está fazendo aqui, menino? O senhor sozinho não vai resolver nada. Conte comigo e toque essa giringota para frente. Graçado, não é? Tá bom, vai. Vamos embora. Senta aí. Meus filhos, voltem para as vossas casas e para o vosso trabalho. Não há nação para continuar com essa gitação. Não teremos mais japonês aqui, senhor vigário. Não tem crédito aos falsos testemunhos e falatórios. Não podemos agir com o si. Vamos agir com o coração. É verdade mesmo. O prefeito foi buscar reforço. Vai chegar tarde demais. Antes disso, arraso com aquele bando de idiotas. Aproveite a agitação do pessoal e vamos acabar com aquela festa de casamento. Vai ser fácil. Inácia! Inácia! Ela saiu, patrão. Saiu? Para onde ela foi? Acho que foi ao casamento. Mulher idiota. Ainda vai acabar levando uma pala na cabeça. Isso já é a judiação que estão fazendo comigo. Eu não tenho culpa. Se todo mundo pensa que estou morta, estou viva. Ainda vai acabar levando uma pala na cabeça. 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 Ainda vai levar levando uma pala na cabeça. Parabéns, senhor Foucault. Obrigada, Foucault. Tudo feito, hein? Vamos assistir à festinha, então. Infelizmente, eu não posso ficar aqui, Foucault. Vou parar a casa antes que meu marido descubra que estou aqui. Que pena. Só podia comer uns minuzinhos de palito. Eu vou encher a cara disso aqui. Vou trabalhar. Foucault. 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 Foucault.